Depois de verem este vídeo, nunca mais vão deitar fora as sementes de abóbora. E aviso desde já que são viciantes, não me responsabilizo. Para verem o que fiz com o resto da abóbora, cliquem no link que vou deixar na descrição. Ok, primeiro é preciso lavar as sementes muito bem e tirar os fios e os restos de polpa que ainda estão agarrados. Eu utilizo uma taça com água onde ponho as sementes e as vou apertar com as mãos para soltar os fios. Vou retirar os bocados de polpa para uma taça e também aquelas sementes que me parecem mais ocas ou que parecem tipo papel. Vou-me dando água e vou repetindo este processo várias vezes até ficar apenas com as sementes. É possível que fiquem ainda com alguns fios, mas não faz mal. Depois pesco as sementes com a mão para um prato e a seguir vou secá-las num pano. Disponho-as no pano e enrolo e vou apertando com as mãos. Depois repito outra vez numa parte mais seca do pano até achar que estão minimamente secas. Podem também deixar as sementes secar durante a noite. Depois ponho as sementes numa taça seca e tempere com sal, pimenta e um fio de azeite e misture bem. A seguir foco um tabuleiro com papel vegetal e espalho bem as sementes para que tostem por igual. Tentem que não haja sementes sobrepostas. A seguir vão ao forno até ficarem tostadas. Quando estiverem estaladiças e douradas estão prontas. Eu gosto de os comer com a casca, pois a casca fica bem crocante e saborosa. Digam-me que outras sementes costumam utilizar e como é que as costumam cozinhar. Subscrevam para uma nova receita todas as semanas. Até à próxima! Tchau! Tchau, tchau!